Com tantas pautas para cuidar, como por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a retomada do crescimento econômico, o controle da inflação, o combate à corrupção, a luta contra o desemprego, a melhoria da saúde pública, a sanidade das contas públicas, a melhoria da educação no país, pois bem, com tantas prioridades para se preocupar, o presidente Jair Bolsonaro preferiu fechar os olhos para os problemas reais e urgentes do país para brincar de seu rei mandou fazer. Pois bem, como um déspota mimado, o presidente modificou a canetada através de um decreto administrativo, o chamado Estatuto do Desarmamento. Primeiro, é preciso lembrar que para entrar em vigor esse conjunto de leis que regulamenta a posse, o porte, a comercialização de armas de fogo e também de munição, o Estatuto não nasceu da noite para o dia. A lei 10.826 do ano de 2003, ela surgiu no Ministério da Justiça, ela tramitou nas duas casas legislativas, ou seja, na Câmara e no Senado, e após várias discussões e entendimentos, foi aprovada, enfim. Ou seja, para vigorar, o Estatuto do Desarmamento teve que seguir e seguiu seu curso legal, mas o atual governo resolveu pegar o atalho da inconstitucionalidade. Para agradar a bancada da bala e para alegria geral e satisfação de milicianos e traficantes e criminosos de toda sorte, o presidente resolveu facilitar o acesso a armas de fogo, a importação de armamento pesado, a compra, o limite de compra de munição por pessoa e pasmem. O presidente resolveu autorizar até mesmo crianças a praticarem tiro ao alvo, desde que consentido por um dos pais. São a irresponsabilidade e a insanidade levadas ao patamar extremo. E apesar do silêncio sepulcral do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o decreto popularesco e ilegal do patrão dele, o senhor Jair Bolsonaro, já está sim sendo contestado, contestado por parlamentares, por juristas, por jornalistas, por entidades, organizações de defesa dos direitos dos cidadãos. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia já advertiu o Palácio do Planalto a retirar do texto, do decreto, trechos que já são considerados inconstitucionais. Partidos políticos, políticos também da bancada evangélica, que é uma bancada importante de apoio a Jair Bolsonaro, esses políticos se dizem já preocupados com as mudanças propostas, aliás, com as mudanças impostas por Jair Bolsonaro ao Estatuto do Desarmamento. Esses políticos da bancada evangélica, eles se recusam a chancelar o armamento da população. Partidos políticos também já entraram com pedidos junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, para que o tribunal declare esse decreto armamentista de Bolsonaro inconstitucional. O relator é o ministro Celso de Mello. Que bom, né? Caiu para ele. Então, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os parlamentares estão se mobilizando também para votar um decreto legislativo que torne sem efeito esse decreto do Executivo, essa decisão totalitária do Presidente da República. A maioria dos juristas concorda que o decreto do Executivo, decreto de Jair Bolsonaro, decreto armamentista, está em desacordo com as leis e com a Constituição do nosso país. Primeiro porque não cabe ao Executivo legislar. O Presidente pode sim apresentar projetos de lei, né? Mas jamais pode aprová-los. Essa é a missão dos parlamentares, que foram eleitos para interpretar e para representar a vontade da população, votando leis que visem o bem comum. Sim, o Executivo pode baixar decretos, mas desde que seja para regulamentar leis já aprovadas pelo Congresso, sem jamais inovar, sem jamais inventar, criar, nem muito menos se opor à essência da legislação. E esse não é o caso do decreto bolsonarista. O Estatuto do Desarmamento, ele foi discutido, foi votado, foi aprovado, foi sancionado em 2003, foi regulamentado em 2004 e vigora desde então. Então, quaisquer modificações, a lei já estabelecida deve ser feita por meio de emenda ou por um novo projeto de lei. A jurisprudência, ela é pacífica com relação a esse tema, porque pelo princípio da hierarquia legal, nenhum decreto pode modificar lei ordinária. No linguajar popular, seria algo do tipo, o rabo não pode abanar o cachorro, por aí. Então, quando emite uma decisão que altera uma lei aprovada, sancionada e regulamentada, o Executivo, ele extrapola as suas funções e entra em rota de colisão com as funções de um outro poder, que é o Legislativo. Agora, essa tentativa aí de derrubar, ou mesmo desvaziar o sentido do Estatuto do Desarmamento, não é nenhuma novidade, não é surpresa. Essa foi uma das promessas de palanque de Jair Bolsonaro. Foi a proposta que ele apresentou para melhorar a segurança pública, vejam só. Mesmo popular, e a gente sabe que é uma proposta popular, a liberação do porte de armas é a típica solução fácil para problemas complexos, ou seja, não funciona, é placebo. Eu, pessoalmente, já defendi firmemente tanto o porte quanto a posse de armas de fogo. Eu fui, até pouco tempo atrás, uma crítica ferrenha do Estatuto do Desarmamento. Confesso, estava errada, e não me envergonho de reconhecer isso. Mais armas em circulação não significam mais segurança para a população. Sem entrar em outros pormenores, e eu prometo que vou voltar a esse tema, até porque ele é muito complexo, né, e rende muita discussão ainda, Essa é uma questão, até matemática, é uma questão a princípio lógica. Pesquisas feitas no mundo inteiro, elas são quase unânimes em afirmar Quanto mais pessoas armadas, maiores as chances de crimes passionais, suicídios e mortes acidentais. Gente, a vida não é brincadeira. Então, melhor não arriscar. Boa noite, Brasil.